Fala rapaziada, meu nome é Miller Alves e eu sou aqui apresentador do NM. E se tem uma caixa de aposta que é confiável, é a 1xbet. Quem tem resposta no mercado sempre está com os melhores parceiros. Você sabia que a 1xbet patrocina o Barcelona, o PSG, o Lille, a Série A italiana? Ó, e muitos outros. Os caras não estão pra brincadeira. Ó, e você sabe, quem é bom e tem respaldo, recebe prêmios. A 1xbet foi considerada a melhor casa de apostas esportivas no ano de 2020. E também o melhor cassino ao vivo em 2021 pela IGA. E você, meu filho, tá esperando o quê? Corre lá na 1xbet. Lá você vai encontrar as odds mais altas do mercado, a maior variedade de esportes para torcer e ainda as soluções mais inovadoras. Depositar, sacar, meu irmão, é numa facilidade absurda. Ó, e tudo isso que eu disse, você pode fazer isso na palma da sua mão, através do aplicativo da 1xbet. Quer as melhores promoções e os melhores bônus? Não tem outra. Vai de 1xbet. A sua melhor escolha.